E o que eu vi antigamente também, que eu acho que as pessoas pecavam no treinamento, era querer dar um treinamento muito grande numa carga horária muito pequena. Um exemplo, o cara queria dar o teórico e o prático naquelas oito horas ali, mas o prático, ele queria ensinar, às vezes, atividades que o colaborador nunca iria fazer. Ensinavam nó, ensinavam resgate, agregavam coisas no treinamento que, na verdade, não passavam uma visão completa que necessita. Hoje, um curso de resgate, se você não tiver 40 horas mínimas, você não vai aprender basicamente nada. Mas eu acho que o principal erro era esse. Eu lembro que, no começo, cheguei a ir numa grande construtora na época, até depois que entrou nesses escândalos políticos, até fechou. Mas um cara dando um treinamento, se não me engano, ele era um bombeiro civil aposentado, dando um treinamento, ou seja, ele não tinha aptidão para aquilo. Era nítido pelo treinamento, a didática de treinamento dele, porque ele não tinha aptidão, dando resgate para as pessoas. E na obra tinha angolano, tinha colombiano, tinha boliviano, o cara nem português direito falava, e ele queria ensinar nó para o cara resgatar o cara, caso ele caísse. Nossa, o dia que eu entrei lá, eu entrei para o engenheiro, eu falei, cara, você está ficando louco, tira esse cara daí agora. Se não, ele vai fazer a pior coisa. Se acontecer um acidente, esse cara vai achar que ele tem a obrigação de resgatar aquele cara. Ele vai te prejudicar, não faça isso, pelo amor de Deus. Era até na época que a gente estava inaugurando o nosso centro de treinamento, falei, eu vou te dar um curso gratuito, de 16 horas de formação, vai lá, pelo menos tenha esse curso básico com você, para você tentar fazer esse treinamento. Porque se você deixar esse cara aí, você vai se prejudicar. E aí a gente começa depois a escutar, aí a gente escutava depois, né? Pô, estão dando treinamento aqui a R$19,90. Ah, treinamento por internet. Aí a gente falava, meu Deus do céu, o que esses caras estão me ensinando por aí? Mas hoje eu já vejo com bons olhos. Hoje, obviamente, com tudo que se polariza, né? Tudo que tem pulverização tem o bom e o ruim, a gente sabe disso. A gente já esperava isso, inclusive. Não tem jeito. Mas eu vejo que as empresas estão se preocupando com a capacitação também. E assim, cara, você é uma empresa média grande, ou até mesmo uma empresa pequena. Você já paga um engenheiro de segurança e um técnico de segurança. São dois profissionais que têm um curso. Paga um curso para esse seu profissional, capacita esse cara aqui. Esse cara, né? Sim. Não queira buscar fora um cara que venha, que vir aqui para trazer o conhecimento para o seu colaborador. Capacita o cara que pode ser um multiplicador dentro da sua empresa, né? Investe no seu profissional, né, cara? O cara que está ali de dentro já. É, isso tem acontecido. Isso tem acontecido em algumas empresas, outras preferem terceirizar essa etapa. Mas o que foi interessante foi com relação a essa parte de resgate, a gente colocou com noções de primeiros socorros. Tanto que uma novidade também com relação à NR35, ela foi publicada e logo em seguida nós publicamos um manual de interpretação da norma. Então, isso também que facilitou a compreensão da NR35. Ela veio junto com o manual. Nós passamos, olha, vou dizer, noites em claro, trabalho duro, pesquisa. A gente trocava o que um tinha escrito com o outro, até refinar. E, pô, a gente entregou uma norma com manual explicativo. Isso é raro, né? E acho que isso também contribui muito. Nessa parte de treinamento, a gente falava sempre, né, o treinamento, o que se exige de primeiros socorros é saber como lidar com essas situações, mas não fazer resgate nem primeiros socorros. A gente até brincava. O trabalhador vai ter que saber o que não fazer nesses casos. Porque, na ideia de querer ajudar, a gente sabe que em muitos eventos, você piorou a situação da vítima, né? E você percebe que é extintivo, né? O cara vê alguém no chão. Sim, sim. É um amigo, né? É um amigo, exato. Então, é complicado o cara ter esse discernimento, né? Para não colocar a mão, deixar o cara do jeito que está. Procurar o resgate adequado e primeiro socorro para uma pessoa competente para fazer aquilo, né? Isso aí. A gente sabe que...